Salvo por Fagner aos 38 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians já vencia a Ponte Preta por 4 a 0. E fez de um tudo. Jogou até de lateral esquerdo. O Fagner tem qualidade para jogar. A partir daquele momento não tinha necessidade de se projetar tanto. Portanto, ele tanto pôde jogar na esquerda como na direita, não tem problema oficialmente nenhum. Fagner, 32 anos. 445 jogos pelo Corinthians. 436 como titular. 5 títulos e agora mais um feito. Com as assistências para os gols de Paulinho. E do garoto Adson, Fagner foi o garçom da partida. A sensação de você dar uma assistência, pra mim, é como se fosse um gol, né? Porque muitas vezes a gente sabe o quanto é difícil fazer um gol. E às vezes você conseguir dar um passe pra um companheiro melhor colocado, né? Pra que ele possa estar concluindo em gol e estar ajudando a equipe. Pra mim, a sensação é muito parecida de um gol, né? Com 55 assistências, o lateral direito entrou para o top 10 de assistências na história do Corinthians. Ninguém no atual elenco é melhor que Fagner no quesito com a camisa do timão. Pra mim é um motivo de muita felicidade, né? Poder estar alcançando uma marca como essa dentro de um clube tão grande quanto o Corinthians. E poder estar passando e alcançando grandes nomes que passaram pelo clube. E se mantiver o ritmo desse início de trabalho com o Vitor Pereira, tudo indica que pode chegar ainda em 2022 na sétima posição desse top. Passando o Ricardinho com 57, Sócrates com 59 e até Jadson com 63. Eu poder estar ajudando dessa forma, né? Dentro de campo, dando assistência e a equipe tá vencendo. Eu fico muito feliz e muito gratificante, né? Poder ver o meu nome dentro da história do clube, assim. Então eu fico muito feliz. Acreditar naquilo fazemos, eu gosto de gente de coragem. E é esse jogo de coragem que eu quero ver jogado. O Clássico vem aí. Lá no... O Corinthians é dominante. São quatro vitórias, três empates e três... O primeiro derby de Vitor Pereira e ele já tem seu garçom. E aí